Pessoal, tamo aqui novamente, vamos tirar hoje vara pra fazer um barraco pra guardar o cimento, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, vambora lá. E tamo aqui, as minas tá ali, daqui a pouco chega o material de construção, aí eu mostro tudo. Ei, que alegria, gente! Gente, as minas tão aqui, ó, carregando o pau da barraca. Pintaram todos de carvão, tão parecendo... E aí, Beatriz, dá um oi pro pessoal, Beatriz. Devagar, bota devagar, junto, vai, abaixa. O Caio faz eu puxar os outros, e não. Eu quero dar, eu puxando. Pra que esses pau, Beatriz? Fala pro pessoal. Pra que o pai da nossa cabana. É? Nossa barraca. Barraca. Pra nós dormir. Maru, cadê teu pai? Gente, o caminhão chegou com os materiais, daqui a pouco ele chega com mais, agora a gente tá descarregando a... Gente, aqui o pedreiro, mas o meu esposo tá fazendo a medida da casa, enquanto isso, gente, os meninos tão descarregando os materiais de construção. No momento a gente comprou areia. Aí, aqui ó, ele já colocou essa linha, mas ficou assim. Eles colocam esses tornozinhos aí, aí tá fazendo a medida. Projeto saindo, em nome do Senhor. Chegou um pouco de material já, daqui a pouco o rapaz vai trazer o resto. Aí, gente, ó, a gente começou a cavar as balas, né? Depois que ele colocou as marcações da linha, aí o esposo cavando aqui, enquanto ele vai cavando, eu vou tirando um pouco da terra e jogando por lado. Meu pai. Gente, eu e ele estão trabalhando como ajudante do pedreiro, então por isso que não tô conseguindo gravar muita, muita coisa não. Mas conforme que eu vou gravando, que eu for conseguindo, eu vou mostrando pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem aquele joinha pra ajudar a gente. E esse é mais um vídeo, né, iniciando a casa agora. Gente, agora que nós cavemos as balas pelo lado de fora, aí agora eles estão colocando esses torno pra dividir os cômodos. A gente fez as de fora e o do lado do meio, né? Agora vamos fazer as divisórias do banheiro, os quartos, sala e cozinha. Aí, conforme eu vou mostrando pra vocês. Aí a Bianca tá aqui. E, ó, suada. Ó o sol, ó o sol do Brasil. Tô carregando brita. De lá daquele cantinho ali, ó. Lá onde tem aquelas... Aqueles broco... Broco lá. Broco não. Manilha, né? Lá... Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver. Lá pra onde tá esses pés de coco aqui, ó. Longe. Vai. Nossa estradinha aqui. Até chegar lá. Deixa eu ver se eu mostro direito daqui. Lá tem um rapaz trabalhando. Ó lá, ó. Deixa eu ir. Vai pelo aqui. Aí, gente, ó. Agora ele vai começar a misturar essas pedras com cimento e areia. Pra encher as caixas, né? Que são os cantos da casa. E o ferro. Aí, a gente já acabou as balas. Aí, agora vamos misturar aqui manual mesmo. Que é pra tá colocando. Aí, vocês veem aí como é que tá ficando. Aí, gente, ó. Ele começou a encher essas balas aqui também. E tá ficando assim. Aí já chegou um pouco de material. Comprei seis sacos de cimento. Mil tijolos. Duas mil e quinhentas telhas. Espreco. Comecei a comprar um pouco. E aí, gente, minha mãe. Carregando. Os bichos. Não, não, né? Tijolos. Terceiro dia aqui na... Sobra, né, bebê? Uhum. Gente, estamos carregando agora os sujolos. Vamos começar a fazer as cabeças do baldurinho. Tá bom, peraí. Gente, olha aí. Nossa casa tá quase pronta. Ficou a terra. Já furou e já fez os... Minha mãe me disse que vai ser de areia lixada. E deixa o like. E se inscreve no canal. E vamos... E... E sei que você vai gostar muito do vídeo. E é isso, né, Adri? Uhum. Mãe, eu acho que eu vou gravar bem ruim. Gravou ruim? Gravou não. Pega aí, vai. Bota mais dois tijolos ali. Hoje é... Dezessete. É, Beatriz? Gente, hoje a gente vai fazer o quê? O aniversário da Bianca. Falta três. Bota quatro dias. Três dias. Vai, bota o tijolo aí. É. A Bianca tá ali, gente, na casa da minha irmã. Tô finalizando o nosso barraco. A Bianca tá ali. Vem, Caio. Vem. Olha lá, vem o Caio. O filho da minha irmã. Só faltou ver a tutu. Aí tamo por cá. Zoi. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora ele foi pro outro. Agora vai fazer aqui. Chegou que hora? Gente, aqui é no outro dia seguinte, né? Agora ele já começou a levantar essa parede. Mas eu não tô conseguindo gravar todos os detalhes pra vocês, gente. Porque eu tenho que tá fazendo almoço, né? Eu tenho que tá fazendo outras coisas. Olha aí como tá ficando. Aqui ficou esse canto. Aí ele vai encher tudo. Talvez vocês não vão entender bem, gente, os vídeos. Porque é muito difícil pra mim tá fazendo comida. Tá trabalhando como ajudante e tá gravando. Aí quando eu consigo a ajuda das meninas, aí as meninas vai gravando pra mim. Olha aí como é que tá ficando. Tem hora que elas gravam com o celular em pé. Tem hora que eles gravam com o celular normal. Aí aqui, ó. Eu já carreguei esse tanto de tijolo. Pra cá, não tem? Aí meu esposo tá terminando de limpar aqui. Aí aqui agora, só amanhã novamente, tá, gente? Todo dia eu tô gravando um pouquinho do que eu consigo pra vocês. Ó, aí ele deixou assim. Aí, gente, o formato da casa, né? É 3 quartos. Ó, os meninos brincando. Aqui tem areia. Aí, gente, ó. Já é finalzinho de tarde. Aí ficou assim, né? Aí esse lado todo. Aquele lado todo. Aí amanhã ele vai fazer esse lado, né? E aí tamo aqui, gente. Meu esposo resolveu limpar esse pedaço aqui. Enquanto ele tá limpando, eu vou rastelando e tirando todo o lixinho. Olha aí como ficou. Aí quando ele terminar de fechar tudo isso aqui, gente, aí nós temos que aterrar. Olha aí o horário. Tá escuro já. Terminamos. Agora vamos pra casa tomar banho. Como tá linda a lua. O sol já se pôs. Correria aqui. Gente, enquanto eu tava lá na casa, minha irmã pegou esses peixinhos. Agora vamos tratar. E beijo. E até o próximo vídeo.